Tem uma experiência boa nesse trabalho no norte do Paraná, o norte do Paraná tem um número muito grande de motocicletas, primeiro pela facilidade dos financiamentos, hoje a população prefere adquirir uma moto a andar de ônibus, isso é uma realidade que nós vivemos, possivelmente transporte rápido e barato, mas nós temos que fazer um trabalho esclarecendo essa população para que, que utiliza a motocicleta, que a motocicleta é um meio de transporte e não uma arma, eles têm que, eu trabalho sempre com a conscientização, e eu penso que nós temos que trabalhar também junto às escolas, de criança que nós conseguimos fazer mudar atitudes no futuro, uma criança bem orientada sobre a questão de acidentes de trânsito, de acidentes no ar, eles com certeza irão cobrar dos pais uma direção mais defensiva, uma direção mais segura. Então, nós temos alguns projetos para trabalhar nessa área, visando com certeza a diminuição do número de acidentes de trânsito nessa cidade. O SAMU vem a contribuir com o Corpo de Bombeiros? Sempre, eu sempre digo, não só aqui nesta oportunidade, mas todos que trabalharmos para dar um atendimento para a população, isso é importante. O SAMU tem a sua função e se o SAMU for instalado aqui na cidade de Pato Branco, na região, será um dos grandes parceiros do Corpo de Bombeiros, porque vai facilitar os atendimentos. Ou seja, nós vamos dividir esses atendimentos para quê? Para que tenha uma maior qualidade, uma maior celeridade nos atendimentos e um atendimento com qualidade pensando no ser humano. que é muito complicado, a gente tem apenas duas ambulâncias aqui, muitas vezes ocorrem diversos acidentes simultâneos e nós temos duas ambulâncias, alguns ficam esperando. Com o SAMU já vai diminuir isso, o que vai acontecer? O SAMU vai estar atendendo uma ocorrência, nós outras, e trabalhando juntos, sempre com o mesmo objetivo de atender bem a comunidade.